Hoje vamos falar sobre a engenharia da ignorância. Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre ignorância. Estranho, pois você pode pensar que esse tema não tem nada a ver com engenharia, mas infelizmente ele é mais próximo do que você imagina. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixa seu like e ative o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube, fechou? Xingamentos no trânsito, interromper colegas, falar no teatro, todos nós estamos familiarizados com o comportamento rude ou ignorante, mas você conhece a ciência por trás disso? Ou quem aí já não trabalhou com aquele chefe ignorante e insuportável ou aquele colega de trabalho que vivia de mau humor? É importante entender que o comportamento de outras pessoas pode espalhar e influenciar nosso próprio comportamento. Você que fica preocupado em pegar uma gripe em locais fechados, existe algo a mais que pode ser passado nesses ambientes, que é a falta de educação. Leva apenas uma pessoa para passar por você ou dizer algo desagradável e você corre instantaneamente um risco maior de transmitir negatividade para outras pessoas. Pesquisas que investigam o caráter contagioso da grosseria e ignorância mostraram que os trabalhadores são mais propensos a responder com hostilidade aos e-mails dos clientes depois de assistir a vídeo de funcionários interagindo de forma agressiva. Querendo ou não, o que é visto pode influenciar. A pesquisa também se estendeu a cursos de pós-graduação, onde se você teve um colega de trabalho hostil, você era mais propenso a agir com hostilidade com seu próximo colega de trabalho. Esse fenômeno social também acontece com interações positivas, o que significa que você pode se sentir mais feliz perto de pessoas felizes. Outro fenômeno curioso é a idade. As pessoas mais velhas podem perder suas inibições, tornando-as mais propensas a dizer exatamente o que estão pensando e sem filtros. Os cientistas descobriram que a grosseria e a ignorância afetam os lóbulos frontais do cérebro, que são as regiões responsáveis pela sua memória de trabalho. À medida que envelhecemos, essas partes do nosso cérebro começam a se deteriorar e podem prejudicar o funcionamento executivo, que é a capacidade de planejar o futuro e controlar as coisas que você diz e faz. Pesquisas na área usaram testes como o teste de estrupe, onde os participantes são solicitados a dizer a cor que está vendo e não ler a palavra. Ele é um teste simples, desenvolvido lá em 1935, e serve para avaliar a atenção seletiva e aspectos de funções executivas. E ele basicamente te mostra uma série de cores escritas, porém, elas são pintadas com cores diferentes das que estão escritas. Lutamos para fazer isso porque temos que fazer nosso cérebro anular o impulso automático de ler, então é um bom teste para a capacidade de controlar e inibir seus próprios pensamentos. E a questão é que as pessoas mais velhas são menos capazes de fazer isso, o que pode acabar sendo mais diretas e fazer comentários inapropriados. A maldade no escritório pode fazer com que você perca o foco e gaste menos tempo trabalhando. E se você acha que não, é só você ver como a grosseria no local de trabalho pode ter efeitos dramáticos na sua produtividade e até na sua vida pessoal. Se alguém está insultando você, ignorando você ou retendo informações para tornar seu trabalho mais difícil, isso faz com que você gaste mais tempo evitando esse tipo de pessoa e mais tempo pensando em deixar a empresa, além da perda de motivação e moral em trabalhar em um ambiente difícil. Ou melhor, você já teve que ouvir aquele comentário daquela pessoa e só conseguiu pensar em uma resposta perfeita depois? Pois é, você não está sozinho, mas insistir nessas interações e ir naquela resposta rápida distrai seu cérebro e afeta sua capacidade de se concentrar, recordar fatos, reunir informações e lembrar as coisas corretamente. Você literalmente gasta mais tempo buscando uma resposta para aquele comentário ao invés de focar diretamente no problema. E esse ambiente não é exclusivo da engenharia. Médicos, cirurgiões e enfermeiras não são diferentes, pois sua função cognitiva e desempenho podem ser seriamente afetados por comportamentos grosseiros, o que não é brincadeira quando a vida de outras pessoas estão em sua mão. O estudo separou dois grupos de médicos. Um deles recebeu um tratamento grosseiro já no início do dia e o outro teve um tratamento normal no início do seu dia. A pesquisa mostrou que as habilidades dos médicos que foram expostos ao ambiente grosseiro tiveram um desempenho pior para diagnosticar e tratar os pacientes ao longo do dia em comparação com o segundo grupo de médicos. Ou seja, o ambiente em que você está inserido e como você é tratado nele influencia diretamente sua capacidade de interpretar e tomar decisões. Mas por que falar desse assunto na engenharia? Será que eu estou trocando a engenharia por psicologia? Na verdade, não. Mas toda profissão requer o envolvimento com outros profissionais e pessoas e a capacidade de se comunicar e dialogar é muito importante. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. E um agravante para esse tipo de doença são comportamentos e situações no ambiente de trabalho. E o que eu quero trazer com esse vídeo é que independente de como está sendo o seu dia, seja gentil na forma como você fala e em como você aborda outras pessoas. Ser lembrado como aquele cara ignorante na reunião não te dá um troféu. Apenas faz com que mais pessoas não queiram trabalhar com você e queiram distância de você. Troque o comportamento agressivo por atitudes que possam trazer mais conforto e gentileza. Existe uma frase interessante de Carl Buenner, que diz assim, As pessoas esquecerão o que você diz e as pessoas esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, pense muito bem em como você quer ser lembrado. Ou não. Aproveita agora nos comentários para contar alguma experiência que você teve, como é seu ambiente de trabalho e o que você faz para lidar com pessoas grosseiras no seu ambiente de trabalho. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. E na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.